O Conexão Elos O Conexão Elos O Conexão Elos é um curso voltado para jovens de 16 a 25 anos, prioritariamente para jovens que são moradores e moradoras na Vila Ciri, também conhecida como Vila dos Pescadores, mas a gente também abriu essa oportunidade para jovens da Baixada Santista de forma mais ampla. O objetivo desse curso é oferecer para a juventude oportunidades de se conectar com o seu próprio potencial, de descobrir quais são os potenciais que tem no bairro, na Vila Ciri, e de colocar esse potencial em ação de forma coletiva para transformar a comunidade. A gente começou a fazer um monte de coisas, assim, explorar os lugares, ver as belezas, ver recursos. Eu conheci pessoas que eu via na Vila todo dia só de vista, só que quando eu parei aqui para poder conhecer realmente as pessoas, elas eram totalmente diferentes do que eu pensava. Sei lá, quando eu cheguei aqui, eu achei que ia mudar o nosso assunto. Para mim foi se tornando mais uma coisa colorida, assim, sabe? É muito importante, né, desse amadurecimento, né? A gente entender que a gente pode ter sonhos, a gente pode sonhar, e se a gente, como a gente sonha em coletivo, a gente consegue chegar mais longe, né? Eu aprendi, assim, a importância real de escutar e eu estou exercitando isso ao máximo. Eu evolui um pouquinho mais o meu jeito de pensar e de olhar para onde eu moro. E você tem que se abrir mais sempre que eu tiver alguma oportunidade desse tipo, você poder pesquisar um pouco mais sobre o lugar que você mora, porque deve ter certeza que tem coisas que você nunca viu e se você reparar, você vai começar a gostar. E você pode até fazer algum... Começar um projeto onde você mora para inspirar outras pessoas também. Começou!